Olá pessoal, César Teles, Viaj1, esse é o nome do canal. Então, hoje eu vou mostrar para vocês essa Serra do Mourão, de Itapipoca. Eu vou virando aqui para você dar uma olhadazinha. Eu vou mostrar essa serra aqui, essa serra linda que tem aqui do lado do Mourão, no bairro do Mourão. Aí a gente vai lá numa localidadezinha que tem lá em cima da serra, na metade da serra, que lá tem umas mangueiras, tem coisas lá que é legal, coisas da natureza, né? Aí no caso, a gente vai tentar chegar até lá porque eu nunca fui nesse lugar, né? E eu estou indo aqui com o Gabriel. Gabriel, vem aqui Gabriel, fica bem ali, solta isso. Fica bem ali, tá aí, ó, esse aqui é o Gabriel, esse é o Gabriel, ele é meu irmão. Aí Gabriel, dá um legal aí para... pronto, aí nós vamos... pronto. Aí nós vamos ver se a gente vai até lá. Ele já foi umas duas vezes, só que ele foi com outras pessoas. E a gente vai ver se a gente consegue chegar até lá porque a mata está fechada. A gente corre risco, né? Tem vaca braba no meio do caminho, né? E animais também, eu nunca fui nesse lugar. Então a gente vai lá, né? Olha como é lindo aqui, ó. Aqui é uma fazenda, pessoal. Aqui é uma fazenda que fica no... Aqui no bairro do Mourão, né? No pezinho da serra. Então a gente pediu permissão aqui para a gente ir até lá, né? Passar pelo... pelo portãozinho. E a gente vai até lá agora. Beleza? Vamos aí até o finalzinho aí do trajeto. Vamos lá. Então nós estamos subindo aqui, estamos no pezinho da serra, né? Ainda estamos na parte de baixo. Mas você vê aí que coisa linda da natureza, né? Aí lá embaixo já dá para ver a cidade de Itapipoca, né? Que é o bairro do Mourão. É, olha. Lá em cima, tem chambalhão, mas para cima vê tudo. Pronto. E aí está a Itapipoca toda. Aí em cima a gente vê tudo. Pronto. Aqui é o senhor que a gente encontrou com ele no caminho agora, quando a gente ia subindo. E ele tem um roçado aí para frente, né? Aí ele está levando nós até onde ele vai, né? Ele está mostrando o caminho para a gente. Ainda bem que a gente encontrou ele. E ele tem roça para cá. E aí ele está mostrando a gente e falando um pouco aqui do local, né? Da serra. Então, essa serra tem muita história. E o lugar aqui ele é muito rico e na natureza, né? Tem grotas, tem... A terra é muito boa para plantar. É. Né? Isso aqui quando o enredo é pesado, isso aqui é água. Enche tudo d'água, né? É sem poço dele. Pronto, aqui ó. Aqui desce água, é que vai até embaixo. Vai até embaixo, que lá tem um açude. Mais embaixo tem um açude. Né? E aí... E aí está aí, pessoal. Vamos subindo, né? Vamos mostrar mais coisa aí. Tem muita coisa para mostrar. Então, nós chegamos aqui, numa localidadezinha aqui da serra. E tem uma grota... Nas lajes. Nas lajes, né? Aí o seu manel. Né? O seu manel? É. Pronto. Tem o seu manel aqui que chama ele de Nelson. Ele tem um... A roça dele fica aqui. Aí daqui a gente vai prosseguir sozinho, no meio do mato aí, ó. Você vê os lajeiros. Então, isso aqui ele está falando que quando é no inverno, isso aqui é uma grota linda. E quando estiver cheio, eu vou vir até aqui de novo para mostrar a vocês esse lugar aqui, né? Que ele vai estar cheio d'água. Isso aqui tudo é grota, ó. Que vem das cachoeiras. É, que vem lá da serra, ó. Então, o nosso destino é para lá, ó. É para lá, no meio daquela serra lá. Então, a gente vai prosseguir. É isso aí, pessoal. Então, nós estamos subindo. Um tanque d'água. Tem lá também água? Tem uma mangueira grande lá, morreu. Olha, rapaz. Tem um tanque. Ele vai ensinar a ter água ligada para as plantas. Pronto. Pois a gente está indo lá. E essa é o Nelson aí que conduziu a gente até aqui. Pois tá, beleza, pessoal. Vamos lá. Vamos seguindo, né? Peguemos aqui o caminho. Não. Peguemos aqui o caminho. Quase que eu não vinha até essa trilha porque não tinha ninguém para vir comigo, né? E eu não tenho conhecimento para esses lados aqui. E aí, nós encontremos... Eu encontrei aqui o Gabriel, né? Meu irmão. Meu irmão. A gente encontrou ele. E aí foi que eu pedi para ele vir comigo. Ele não sabe muito bem também onde é, não. Então, a gente está seguindo aqui. É... Estamos seguindo aqui no rumo, né? Estamos tentando acertar esse caminho. É uma trilha. Não é muito longe, que nem as outras que eu faço, né? Mas é bem puxado. E o lugar aqui, pessoal, é maravilhoso. É porque o inverno começou agora. Aliás, começou agora chover agora, né? E aí a gente está... Você vê que tem roçado lá em cima. E a gente vai seguindo. Dizem que tem uma casinha do morador que é chamado Gerente. Que fica em cima dessa serra. Nós estamos seguindo. Nós vamos passar lá. Até chegar lá as mangueiras. Ela tem muito obstáculo. A gente vai ver se a gente consegue chegar até lá. Vamos lá. Então, pessoal. Estamos aqui nesse mato. Estamos saindo do mato fechado. E tem uma coisa que está nos incomodando muito. É... Aqui, né? As mutucas. Mutuca é aquela mosca gigante. É... Mosca do mato, né? Que ela está atacando a gente aqui. E está na época dela. Você vê as matas fechadas, ó. Deus ajude que dê tudo certo aí. A gente chegar até o destino da gente, né? Porque no começo aqui já está dando trabalho. Imagina daqui para frente, né? Aos obstáculos. É... Vou baixar aqui. E tem a casa desse senhor que a gente quer encontrar. Que ela é no meio do mato, né? A gente vai ver se a gente consegue encontrar essa... A casa dele. Que aí a gente já está cansado. Porque serra cansa. Não tem jeito. Aí um Gabriel ali, né? O que anda mais eu. Está muito cansado. E as mutucas estão... As mutucas estão atacando ele. Ele está sem calça. Eu estou de calça, né? Mas ele já está sem calça. Aí a mata aqui está muito fechada. E... Hã? Pois vamos lá. Vamos seguindo. E também, quando a gente sai para essas caminhadas, a gente arrisca muito. Porque... Rapaz, diz que no pé dessa serra tem muita cobra. Tem cobra grande, né? Aquelas cobras... Chamam cobra de viado. Dependendo do tamanho, elas... Elas atacam a gente, né? Pois... Estamos passando aqui. Não vejo se a gente consegue chegar até lá. Porque a mata está fechada. Vocês veem aí, ó. E lá embaixo... Acho que está a cidade de Itapipoca. Partezinha de baixo. É, mas vamos passando aqui no mato. Vamos passando aqui. Com o mato fechado, é complicado. E também sem o guia, né? Porque a gente está subindo por conta da gente. Perguntando. Mas... Vamos lá. Depois que a gente subiu, né? O cantozinho da serra. Como está fechado demais. A gente andou, andou. Pensava que estava perdido. Mas nós acabamos, né? Chegando aqui na casa do senhor. Está aqui, ó. Tem uma casa bem aqui. E... E você vê aí como é que está a mata, ó. Ó. O destino da gente fica para lá, ó. Fica para aqueles lados lá. Eu vou perguntar aqui ao senhor. Ver se eu encontro ele. E... E aqui está aqui a casa do senhor, né? Eu já bati palma. Mas até agora não veio. Ninguém está aqui a casinha. Um porco aí. E aqui fica em cima da serra. Né? A gente vai ver se ele está aqui, né? A gente vai bater uma palma aqui. E vai ver se ele está aqui. Está vindo ele? Porque aqui é uma roça bem grande, ó. Aqui é uma roça, ó. Isso aqui tudo é pé de feijão, ó. É a época que eles plantam. E está aí, ó. A gente subindo aí para cima. É uma mata muito fechada, ó. Mas a gente vai tentar chegar lá. Está chamando aqui o seu Chico. O nome dele é. Esse aqui é o seu Chico. Vamos ver. Vamos ver se eu falo com ele aqui. Vamos procurar ele aqui. Então, pessoal. Encontramos aqui a casa que eu tinha mostrado para vocês, né? Estamos aqui. Porque nós já estamos na subida. Aí... O senhor veio, o seu Chico, né? É. O seu Chico aqui, ó. Que mora aqui em cima, né? Ele é quem toma de conta de toda a terra, né, seu Chico? É, essa parte aqui em cima. Pronto. Ele tomou conta aqui de cima. Aí ele ensinou a gente como chegar até nas mangueiras. Então é isso aí, seu Chico. Muito obrigado, viu? Claro. A gente vai... A gente vai pelejar porque a mata está fechada. Pois é. Aí vocês sobem aqui. Aí quando chegar bem ali em cima, aí tem a raíla já assim, ó. Viu? Certo. Ela corta. É. Ela corta assim. Aí vocês vão passar o arame. Aí quando passar o arame, passa por cima dessa borracha. Tá certo. Aí quando passar por cima dessa borracha, aí vocês sobem assim. Uhum. Vocês sobem assim. Aí logo vocês cortam assim de novo. Aí pronto. Tá certo, seu Chico. Muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe também. Deu uma paradazinha de novo. Olha aí, ó. A mata fechada é isso aqui, ó. Quando se chama mata fechada, é essa parte que envolve tudo, ó. Fecha tudo. Fecha toda a mata. Só que aqui tem umas partes baixas, ó. Né? E agora tá começando a cair uma aguazinha. Tá fazendo sol, mas as mutucas tão acabando com a gente aqui. Depois eu vou matar uma. Vou ver se eu consigo matar uma. E vou mostrar. Né? Então o senhor falou que a gente subisse. É essa parte aqui, né? Seguisse essa trilha. Que até ontem veio um pessoal aqui. E a mata tava mais fechada ainda. Aí eles vão pisando. Aí o mato vai ficando baixo. Bora, Gabriel. O Gabriel ali tá só inteiro. Partiu pra entrar no mato. Tem os riscos, né? Se vem essas mutucas que tão atacando a gente aqui. E também tem as cobras. O senhor disse que tem cobras. É tomar cuidado. Pronto. Pois vamos subindo. Você vê como é bonito o mato, né? Você vê como o mato é bonito. Eu acredito que seja aqui. Vamos lá. Vamos tomar cuidado, Gabriel. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado pra que nós não se perda aqui. Porque a mata fechou. Aí onde você olha aqui é a mata fechada, ó. Vamos lá. Aí são muitas coisas pra gente mostrar. Então eu vou fazer mais resumido. Esse vídeo. Tá bom, pessoal? Vou fazer mais resumido. Porque se for filmar até lá, vai ficar muito grande o vídeo. Então vamos lá. Peguei o primeiro escorregão já. Você vê aí, meu povo. Essa partezinha aqui de baixo, ó. Aqui quando o inverno tá bem forte, isso aqui tudo é cheio d'água. E a gente tem que subir até em cima. Só que a gente tá perdido na mata já. Estamos perdidos, mas a gente vai tentar encontrar o caminho. É que, como eu falei, a primeira vez que eu venho, né? A gente não tem conhecimento. Mas nós estamos perdidos aqui no mato. Você vê aí a mata fechada, ó. Tá aí o Gabriel aí que veio comigo. Aí a mata tá fechada. Estamos nessa parte aqui. E a gente vai seguir... A gente vai seguir esse rumo aqui, ó. Que é de onde a água vem. A gente vai seguir isso aqui. Pode ser que não chova, viu? Porque a estrada aqui é propícia. Você vê aí, ó. Mas é uma trilha puxada, né? Eu trouxe o meninozinho aí, mas eu... E ele não tem costume também de trilha, né? Então a gente tá tendo uma certa dificuldade muito grande de andar por causa dele. Porque ele é pequeno, né? Não pode forçar. Mas nós estamos subindo aqui. E vamos ver se eu consigo o caminho, né? Vamos prosseguir. Eu vou indo sempre por esse lado aqui. Vamos lá. Já que eu falo com vocês. Dei uma paradazinha aqui em cima. Nesse lajeito. Estamos perdidos ainda. Essa daqui é a mutuca que eu falei, ó. Ó, tem uma caça fazendo barulho. Eu tô achando que é jacu. Ó. Não sei se dá pra vocês ouvirem, ó. Eu não sei que tipo de árvore é essa. Se vocês souberem, se vocês estiverem ouvindo aí, vocês falam pra mim aí na... Vocês falam pra mim, pessoal. Beleza? Vocês falam aí nas perguntas aí. Ó. Eu não sei que pássaro é esse ou então macaco. Eu não sei, ó. Se você conhecer que animal é esse, aí você comenta, beleza? Aí tá disparado cantando. Então a mutuca é esse bicho aqui que eu mostrei, ó. Ó. Ela parece um... Uma mosca, mas ela é gigante. Ela tem um ferrão na ponta, né? Aqui. Aqui a mutuca, ó. O animal lá tá cantando ainda, ó. Vamos dar continuidade. Estamos perdidos na mata.